Nessa aula nós vamos aprender a fazer a receita base do bolo. Nós vamos usar na maioria dos bolos que nós vamos aprender. De início, nós vamos utilizar a manteiga e o açúcar. Manteiga, gente, sempre em temperatura ambiente. Manteiga e o leite, tá? Aí nós vamos bater primeiramente a manteiga e o açúcar. Vão ser quatro colheres de manteiga, colher de sopa e nós vamos utilizar agora o açúcar. Uma xícara e meia. Vamos colocar na batedeira e vamos levar pra bater por três minutinhos. Na rodada, só mais bati. Após batidos três minutos, eu vou mostrar pra vocês o ponto que fica. Ele fica assim. Bem consistente, mas bem misturadinho e de uma cor bem clarinha. E areia, então, ó, uma massa bem areia. Esse é o ponto ideal. Três minutinhos batidos. Agora, nós vamos adicionar o ovo. Nós vamos utilizar quatro ovos. E nós vamos colocar um por vez. Vamos adicionar o primeiro. Vamos bater. Quando ele estiver nesse ponto bem espalhadinho, nós vamos acrescentando os demais. Aí vai ser um por um. Então, vamos agora pro segundo ovo. Agora nós vamos acrescentar uma picadinha de sal. Eu vou parar ela pra gente adicionar a farinha. O segredo da farinha é a gente dar uma leve peneirada nela. E adicionar aos poucos. Vamos adicionar a primeira. Vamos dar uma peneirada nela. Então, assim não fica nenhum gruminho de farinha perdido aqui no meio da nossa massa. Vamos dar uma peneirada nela. Vamos bater. Vamos bater. Obrigado. 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 Vamos adicionar na terceira chilequeira, pague eu.. Com a equipe a gente vai tirando o diligence que a tapeteu Não vai ficar aquela massa mole, vai ficar uma massa mais consistente, tá? Agora, por último, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento que ele estrapear. E estenderá também o fermento. Agora nós vamos acrescentar o leite, 150ml de leite. O leite nós vamos adicionando aos poucos. O leite nós vamos acrescentar. Então, não vai ficar mole, ela vai ficar mais consistente. O ponto ideal é depois que tiver todos os ingredientes bem batidinhos e misturadinhos. A massa vai ficar lisinha e homogênea. Isso é o ponto ideal. Agora nós vamos untar a forma para levar o nosso bolinho para assar. Essa vai ser a nossa base para a maioria das nossas receitas. Aqui, de acordo com o sabor do nosso bolo, a gente só vai adicionar na nossa base. Se for um bolo de leite ninho, a gente vai acrescentar o leite ninho. Se for morango, a gente vai acrescentar o morango em pó. Se for chocolate, o chocolate em pó. E assim sucessivamente, de acordo com cada sabor do nosso bolo. E assim sucessivamente, vamos lá.